Que horas... Oh, não! Tenho de informar a Yuri. Yuri, tratei do Vulture e do Electro. Faltam quatro. Eu vi. E também reparei que explodiu um terraço em Times Square. Não estará relacionado, pois não? Não descapa nada. Era a base do Octavius. Ele está a usar vilões para destruir o Oscorp. O Vulture e o Electro atacavam centrais elétricas. O Scorpion vai atrás do tratamento de água. Ainda não sei do Rhino, mas vai fazer qualquer coisa junto à costa. Isso é suficiente para começar. Suponho que estás a ir atrás do Scorpion? Sim. A cidade já está no limite. Se ficar sem água potável, talvez nunca recupere. Informe-te quando houver progressos. Sou a mão plano. Está-se a ir ao contra. Você sabe, o meu irmão? Sabe que eu gosto em ti, Miúdo? Estás sempre a melhorar. Uau! Obrigado, seu louco obsessivo. Podes chamar-me Taskmaster? Por que é que me dás estas tarefas? Estou intrigado. Há um grupo de mercenários a cometer crimes pela cidade. Esses mercenários, por acaso, não são os teus mercenários, pois não? Não. Tudo o que sei é que são bem pagos pelo seu trabalho. A não ser que os detenhas, claro. O que é que ganhas com isso? Posso observar e aprender. Atenção, equipas da Saibol, relatem imediatamente a situação em Bloomingdale. VVTP Fox Trot informa estar em perseguição a presionários fugitivos. Devia ver como está o Miles. Olá, Pete. Tudo bem? Era isso que eu te ia perguntar. Estou bem, mas tu e a tia May estão cheios de trabalho. Estamos a tarefatos, mas as pessoas precisam de ajuda. E prefiro estar a fazer algo útil do que esperar que alguém arranje as coisas, entendes? Sim, podes querer. Mas mantém-te protegido. Usa máscara e luvas. E descansa de vez em quando. E isto também se aplica a tia May. Não há ninguém que a consiga obrigar a descansar se ela não quiser. Mas eu vou tentar. Obrigado, Miles. Manda-lhe um beijo meu e cuidado. O reservatório é ali. Mas não vejo o Scorpion. É melhor ir ver mais de perto. O pesca ganhou acerca das apple-chamesшиеicas aí. Relato de assalto. Real fraudestäre e base sem soybeans Se eu fosse um mercenário vestido de escorpião, onde me esconderia? Atrás de. Atrás de ti. Dormi. Acabava já contigo, mas é o Octavius que paga e ele quer torturar-te. Respeito isso. Porra! Ele injetou-me com o quê? Uau! Mas que? Aquilo é... uma arte de veneno? Não pode ser! Isto não pode ser real. Deve ser o veneno, mas não posso correr riscos. Devia ir para um sítio alto e analisar seja o que for que me injetou. Isto não é bom! Ok, veneno é mau. Já devia saber isto. Ok. Deve estar seguro por agora. Tenho de analisar a neurotoxina para conseguir criar um antídoto. O Scorpion fez umas melhorias. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hã? Onde é que foi? Será a real ou a imaginação? Pode ser ambos. Doutor? As alucinações estão a ficar mais intensas. Tu consegues superar isto? Doutor? Soa como... Como soava antes da interface neural me afetar a mente? Eu sempre tive obsessões. Mas a interface permitiu-me aceitá-las sem reservas. Tenho de remediar isto. De eu ajudar... De algum modo. Ah, Peter... Sempre a tentar assumir as responsabilidades, mesmo quando não há esperança. Não te sei dizer quantas vezes a tua creme inabalável me ajudou nos momentos mais difíceis. Sentirei verdadeiramente a tua falta. Lamento, doutor. Lamento intenso. Sim, sim, lamento. Mas... Deixaste chegar a isto. Eu não encontro quais serão as tuas prioridades. É que... Se fosse realmente importante para ti... Não me deixarias destruir-me a mim próprio? Não posso ajudá-lo. É a teia neural. Está a afetar-lhe a mente. Estás a falar da teia neural que ajudaste a criar. A verdade nua e crua é que foste tu que me fizeste isto. Sem a tua ajuda, nunca teria feito estas coisas terríveis. Eu... Devia ter visto o que lhe estava a acontecer. Não o devia ter deixado sozinho com os braços. Boa sorte. Gostava de poder ajudar mais. Fica bem, Peter. Ali está a Eclipse da Alba. A planta dá-me tempo. Mas preciso de uma antitoxina para fazer o antídoto permanente. Uma das estações de investigação do Ares estava a desenvolver uma atropina sintética. Tenho de ir depressa. Caudas de escorpião gigante. Lindo. Obrigadinho, cérebro. Como estás, aranha? Se desculpe, fazemos a 40 segundos. Scorpion? Como é que faz este número? São de cifras de perguntas menos importantes. Não é como é que te estou a ligar, mas sim. Será que te estou a ligar? Posso ser um grito sobre eles. Meu cérebro morre em fundo. Real ou não? Vou atrás de ti quando curar este veneno, Mac. Um bicho tão pequeno com tanta garganta vai ser o meu fã de esrota. Nem quero saber o que é que o Flan queria sobre isto. Eis a estação de investigação. Preciso da antitulina. Tenho de entrar na estação disto. Mas preciso de uma antitoxina para fazer o antídoto permanente. Uma das estações de investigação do Ares estava a desenvolver uma atropina sintética. Tenho de ir depressa. Caldo de escorpião gigante. Lindo. Obrigadinho, cérebro. Como estás, aranha? Sente-se o porco a ligar a correntinha? Scorpion? Como é que tens este número? Só de cifras de perguntas menos importantes. Não é como é que te estou a ligar, mas sim. Será que te estou a ligar? Posso ser um bicho superiço no teu cérebro moributo? Real ou não? Vou atrás de ti para decorar este veneno, Mac. Um bicho tão pequeno com tanta garganta vai seguir os elefantes rosa. Nem quero saber o que é que Freud diria sobre isto. Eis esta ação de investigação. Preciso da antropina. Tenho de entrar neste... A antropina está aqui. A antropina desapareceu. Outra vez não. Chegaste tarde, tal como chegaste tarde para me ajudar. O doutor não é assim! Ah, mas eu sou assim. É o eu que a sociedade civilizada acha inconveniente. A parte de mim que suprimi. Mas tu ajudaste-me a quebrar as correntes! Desculpe! Vou arranjar a maneira de o ajudar! Eu juro! Não te iludas. Tu nunca ajudas ninguém! O veneno não está dentro de ti! Tu és o veneno! Todos os que te tocam sofrem! Não fuja de... Não fuja de mim! Deixe-me tentar! Não quero nada de ti! És um fracasso. Na vida, no amor, na carreira. Só causas sofrimento. Não! Pare! Não vou desistir de si! Por favor, fale comigo! Eu posso ajudá-lo! Para me tratares como os outros me trataram? Conter-me? Sufocar-me? Não! Vou gostar de ver o meu gênio brilhar sozinho! Eu vi-te por mim. Atirar novas. Arrubar ideias. Um rato no meu laboratório. E pensar que achava um amigo. Eu sou seu amigo, Otto! Por favor! Eu sempre o apoiei e vou apoiar! Apoiaste-me ao vender as minhas ideias ao Norman. Ao sabotar os meus melhores projetos. Não penses que não vi! Não penses que não sei! Onde está ali? Está ela! A atropina! Tenho lá a atropina! Agora só tenho que fazer o antídoto. Resta-me voltar ao laboratório. Ainda cansado? E quase por água. Lamento estragar-te os planos. Ok! Não te preocupes! Aguardo-te muitas surpresas! Vamos voltar a entender-me de breve! Tudo! 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 Também quero saber o que a Floyd diria sobre isto! Consegui! Não sei como! Mas tenho pouco tempo! Tenho de fazer um antídoto! Finalmente! O Laboratório Real! Não me creio! Estás no meu território! És igualzinho ao Osborn! Tentas roubar o meu género! Tudo o que acontecer agora é por tua culpa! Pá! Eu sabia que se... Pensabas que me tinha esquecido? Scorpion! És mesmo real? Fica quieto! E eu mostro-te! Deu-me uma oportunidade! Outra alucinação! Pelo menos, a mandíbula de vidro era imaginária! Não vai ser assim tão fácil! Claro que vai! Agora já sei que és o veneno que me tenta distrair! Força! Agora já está! Certo! Um grande aumento! Não vai ser tão bom! Não vá agascar! Não vá agascar! Não vá agascar! Não vá agascar! Nada mais você vai agascar! Talvez o possa atingir quando ele parar Mais outro Belo herói, todos os que se cruzam contigo sofrem Como lutar controles na internet Acabamos com um e aparece logo o outro Solte mais um Se eu fosse teu tio, também estirei posto à frente com uma bala A minha voz interior ficou cá com uma altura Espero que não haja mais Mal aguento de pé É a centrifugadora de que preciso Até que enfim Acho que consegui Onde está o meu fato? Acho que posso ter exagerado na desintoxicação É melhor vestir alguma coisa Muito melhor Vou tentar esquecer-me de que isto aconteceu Obrigado 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 por assistir.